da segunda sessão legislativa ordinária da vigência da legislatura. A presidência solicita às deputadas e deputados que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na aposta a receber discutir o atalho de posições da comissão. A presidência informa o recebimento dos seguintes respondentes. Sou filho da Câmara Municipal de Ataleia, Capitão Enéas e Evisa Nova, Glaucilândia, Ibirité, Janaúba, Montezuma e Paineiras. Publicado no Diário Legislativo de 13 de 6 de 2024. Passa a primeira fase da ordem do dia e compreendo a discussão e votação de parecer sobre a proposição e sujeito à apreciação do plenário. Projeto de lei. 1931 de 2020, de autoria do Tribunal de Justiça. Relator, deputados, avoca a relatoria. Podem botar? Então vou disputar o relatório. Determina a distribuição do avulso do meu parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião de Ná. Obrigada. Obrigada.